Olá pessoal, aqui é a professora Luana de Língua Portuguesa da Alternativa Pré-Vestibular e trago hoje para vocês dicas especiais para o PS3. Tenham atenção a análise sintática agora do período composto. Temos as orações subordinadas e coordenadas. Lembrando que as subordinadas elas são dependentes em relação a oração principal. Já as orações coordenadas elas são independentes entre si, têm um significado próprio. Lembrem, nós temos três orações subordinadas, as substantivas, adjetivas e adverbiais. Substantivas são introduzidas pela conjunção integrante, já as adverbiais pela conjunção subordinativa e as adjetivas pelos pronomes relativos. Então, quando vocês puderem trocar o que, pelo qual, significa que ele é um pronome relativo. Se essa troca não for possível, ele será uma conjunção. Já nas orações coordenadas, a lembrança principal é As sintéticas elas não têm conjunção, são separadas apenas por vírgulas. Já as sintéticas elas são introduzidas por conjunções coordenativas. Ainda no PS3, tenham atenção para concordância verbal. A regra geral diz que o sujeito deve concordar com o verbo. Mas, tenham atenção aos casos especiais, como o verbo haver, que no sentido de existir sempre será no singular. E também a voz passiva sintética. Quando nós tivermos o verbo transitivo direto mais o pronome ser, o verbo deve concordar com o sujeito. Agora, se esse verbo for intransitivo, verbo de ligação ou verbo transitivo indireto mais o pronome ser, nós temos um caso de sujeito indeterminado. E por isso, o verbo deve ficar no singular. Também no PS3, tenham atenção para a regência verbal. Alguns verbos exigem uma preposição específica, como o verbo preferir, que exige a preposição a. Prefiro doce a salgado. E alguns outros verbos mudam de significado conforme a sua transitividade, como o verbo assistir. Assistir às dicas dos professores da alternativa. Esse a deverá ir com crase, porque quem assiste no sentido dever exige preposição. Agora, na frase, o médico assistiu o paciente, esse assistir significa ajudar. Por isso, ele é verbo transitivo direto e não exige preposição. Boa sorte na prova e até a próxima!